De repente, escondidos por trás de uma rocha, Alcides Dutra avista o que procurava. Aí estão eles, os robalos. Os robalos vivem tanto em água doce quanto salgada. E aqui, no ambiente marinho, eles são encontrados no máximo a 20 metros de profundidade. Robalos estão entre os peixes que apresentam uma curiosa adaptação reprodutiva. Não há nascimento de fêmeas. Todos os robalos começam sua vida sexual como machos. E só depois de alguns anos, mudam de sexo e podem passar o resto da vida como fêmeas. Estudos feitos com uma espécie de robalo, demonstram que todas as fêmeas tornam-se sexualmente maduras com 3 anos de idade. Mas antes disso, já podiam atuar como machos. Os robalos passam a maior parte da vida nos estuários e rios, migrando para o mar em função da desova. Esse espetáculo que a gente acabou de assistir deve ser uma associação reprodutiva. Os peixes escolheram esse local para procriar. E isso reforça ainda mais a importância da reserva do arvoredo. A conservação da vida depende do conhecimento sobre cada espécie. E hoje sabemos que para manter os robalos e toda a riqueza que o mar nos proporciona, temos que conservar os seus santuários reprodutivos. E a reserva do arvoredo é um deles. Somente com ações concretas que garantam de fato a segurança desse paraíso e das águas que o cercam, poderemos assegurar a extraordinária diversidade de vida na costa de Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto